Música Agora eu fui dar um ovo Música 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 O que é isso que é? O que é isso? Eu p escuro! O que é isso? Eu p escuro! Tá? Eu p escuro! Eu pico Hit paradinho para mim este norte depois Onde ele vai passar pela porta? Jac undertando para mim? Sim... Você tá fazendo dreams? A gente gosta da neta, a roluza pega danista. A gente gosta da neta, a roluza pega danista. A gente gosta da neta, a roluza pega danista. A gente gosta da neta, a roluza pega danista. A gente gosta da neta, a roluza pega danista. A gente gosta da neta, a roluza pega danista. A gente gosta da neta, a roluza pega danista. A gente gosta da neta, a roluza pega danista. A gente gosta da neta, a roluza pega danista. A gente gosta da neta, a roluza pega danista. A gente gosta da neta, a roluza pega danista. A gente gosta da neta, a roluza pega danista. A gente gosta da neta. A gente gosta da neta. A gente gosta da neta, a roluza pega danista. você não gostou, ele não gostou, e eu gostei, ele gostei, e eu gostei, a gente gostou, e eu gostei de fazer, e eu gostei, porque ele gostei, e eu gostei e eu gostei e eu gostei, e não gostei é muito gostei com a снег. Aguila e curtir do câncer dela. Agora vai ser um desculpa. Não tem alguém de uma doença. Não tem alguém de uma doença. Numa não ocuada. Estou muito viçando. Seu casca. Agora vai ser um dos gastos. Está fechada? Está fechada. Está fechada, está fechada. Eu vou fazer um vídeo, um vídeo até a próxima. Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. oi, 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 oi Então, vamos lá, vamos lá. Tá, 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 tá.